E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo mais uma gameplayzinha de Afterpass Galera, eu tava jogando e eu nem tinha notado que o jogo tem tantos mapas assim disponíveis E realmente tem muito mapa, eu acho que eu contei ali, tinha uns de 5 a 8 mapas E tem mapa que eu ainda não desbloqueei porque é por nível Mas eu pretendo tá trazendo pelo menos uma gameplay em cada mapa aí pra vocês prestigiarem E meu, uma coisa que eu notei assim, diferença assim vai A gente joga FPS o tempo todo e eu notei bastante diferença aí com jogando TPS O Afterpulse, é que nesse jogo meu, você tem que pegar cover constantemente Então você pode notar aí na minha gameplay que minha movimentação era bastante defensiva Primeiro que são só bots, por enquanto, porque eu tô no modo treinamento até o level 7 Então assim, eles vêm pra cima, eles vêm pra cima mesmo Então eu tava mais na defensiva ali, pegando bastante cover e marcando as costas e a frente Então vinha um pelas costas, matava, virava, já tinha outro e virava, já tinha outro e tava assim Mas galera, eu, meu, tô gostando, sabe Não é porque é TPS, cara, é jogo de tiro e a gente gosta de dar tiro E então pra gente não importa, assim, não importa tanto se é FPS ou é TPS O que importa é a diversão e esse jogo, ele está me divertindo E eu pretendo estar continuando gravando com ele Embora no iPhone, no iOS, galera, é um sacrifício ferrado pra gravar Vocês não fazem ideia, principalmente no iOS 10 Porque no iOS 9 tinha um aplicativo chamado Airshow Que gravava facilmente, era que nem um aplicativo de Android Só que eles atualizaram e ficou... esse aplicativo acabou sendo descontinuado Então só funciona na versão 9 do iOS E eu tô na 10, ou seja, outros 500, entendeu? Mas tamo aí remando contra a maré E eu tô trazendo... essa gameplay eu gravei em 720p a 60 frames por segundo Então eu espero que vocês possam desfrutar aí da qualidade Deixem o feedback aí, avaliando também Deixando aquele joinha pra comprar com mortadela marba Porque tá osso comprar só com a mortadela mais barata que tem Pelo menos uma marba, né, galera? Ajuda aí Se você não é inscrito, se inscreve Tamo junto, galera! Voltando à atividade, tem surpresa, hein? Tem surmano! Não vou contar Fiquem de olho Tamo junto, vou deixar o restinho de gameplay rolar Até a próxima E falou! Nossa, levantei o braço aqui Quase que arranquei fora Falou! Falou! E aí O que é isso? 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 O que é isso?